Hoje em dia Hoje é mulher, você vai dar as coisas Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra ele Se você for lá, mulher, não vai ser meu homem Se você for lá, mulher, não vai ser meu homem Se você for lá, mulher, não vai ser meu homem Hoje é mulher, você vai dar as coisas Vai dar pra mim, vai dar pra ele Hoje é mulher, você vai dar as coisas Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vou dar pra mim, vou dar pra ele Vou dar pra mim, vou dar pra ele Vou dar pra mim, vou dar pra ele Vou dar pra você tua mulher Você vai ser teu homem é um ter Tô s o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho